Olá ARMYs, tudo bem? O J-Hope recentemente mostrou sua popularidade depois que ele organizou uma festa especial em comemoração ao álbum Jack in the Box. Houve até vislumbres de um álbum físico em tal ocasião. Quando foi anunciado que J-Hope lançaria o seu álbum solo Jack in the Box, os ARMYs não conseguiram esconder sua empolgação. Nas últimas semanas, J-Hope tratou os fãs com imagens conceituais, mostrando a diversidade do próximo lançamento. Ele também causou um colapso na internet com o videoclipe de sua faixa mais atual. Bem, com menos de 24 horas para esperar até que as músicas sejam lançadas, parece que as celebridades coreanas se reuniram para celebrar o grande evento participando de uma festa de audição do mais novo álbum do J-Hope. Vídeos foram postados por internautas que pareciam ver que o último andar do prédio da HYBE estava iluminado. No Instagram, o diretor criativo da Source Music e ex-diretor criativo do BTS, Kim Sung Hyeon, postou uma foto do J-Hope em um palco com a legenda Parabéns. A sala parecia estar cheia de convidados para J-Hope e o nome da faixa Arson no fundo. A partir daí, parecia que todas as celebridades coreanas estavam no evento. Fiel ao nome do álbum, parece que o J-Hope tinha uma caixa enorme instalada para os convidados tirarem selfies. Algumas das primeiras fotos vieram de Jessie, que participou do evento com artistas como Dan, Iuna, Raze e muitos outros. Claro, os integrantes do BTS também pareciam estar presentes para apoiar o J-Hope. Bibi e Tiger JK trataram os ARMYs com fotos do líder Nanjoon e Vi, que com razão pareciam estar curtindo a festa e certificando-se de mostrar o seu amor pelo primeiro membro a lançar um álbum solo. Embora as fotos sejam de baixa qualidade, Jungkook prova ser sempre de alta qualidade, pois os internautas encontraram o membro mais novo do grupo dançando junto com a música e se divertindo com o membro Vi. Jimmy também estava se divertindo muito tirando fotos com Jessie e Sha Eowon, do Astro. A atmosfera definitivamente parecia estar empolgada, já que todos estavam se misturando e se divertindo. Parecia o lugar perfeito para J-Hope apresentar a todos a sua nova música, mas também se divertir com as pessoas mais próximas a ele. Parece que as fotos estão intermináveis com ídolos, atores e pessoas com quem J-Hope é próximo, todos compartilhando seu apoio ao ídolo antes do lançamento de seu novo álbum. Não só mostra o quão talentoso J-Hope é, mas como ele é amado por todos por causa de sua personalidade gentil e carinhosa. Se isso não bastasse, depois da tristeza que o álbum de J-Hope não seria um lançamento físico, o artista PH1 e outros compartilharam imagens de um presente que receberam do ídolo parecia ser uma espécie de versão física do álbum, com presentes especiais para todos os presentes. Os ARMYs esperavam com razão que a HYBE pudesse eventualmente lançá-lo ao público em geral. Com pouco tempo antes que os ARMYs em todo mundo possam ouvir o álbum de J-Hope, é sempre bom ver todo o K-pop e a indústria da música apoiando o integrante do BTS. J-Hope simplesmente varreu a internet com um visual completamente novo antes do lançamento do álbum solo e os ARMYs deram um suspiro coletivo com os novos visuais do integrante. Justamente quando os ARMYs estavam se recuperando das fotos conceituais da próxima faixa de J-Hope, Arson, um desenvolvimento inesperado, fez os ARMYs irem à loucura. A capa da edição de agosto será lançada no Instagram da WE em 13 de julho, ou seja, já foi lançada. O J-Hope também surpreendeu os fãs ao estrear o seu novo visual na página do Instagram da W Coreia. Com destaques prateados, trajes totalmente pretos, unhas pretas e botas grossas, J-Hope parece nada menos que um modelo profissional, fazendo poses impressionantes para sua sessão de fotos solo com a revista. Embora a legenda no vídeo do teaser diga, adivine quem ele é, os ARMYs não tiveram dificuldade em identificar o membro do BTS imediatamente. Consequentemente, em poucas horas, o teaser conquistou mais de 1.5 milhões de visualizações, superando qualquer outro vídeo postado na conta recentemente. W Coreia pode ter subestimado o quão bem o fandom conhece seus meninos. Em 14 de julho, a conta do Instagram da W Coreia postou as fotos oficiais da capa. Os fãs precisam de vários momentos para processar este novo visual de J-Hope. Jack in the Box, o primeiro álbum solo do J-Hope, está pronto para ser lançado em 15 de julho, ou seja, hoje, no Top Songs do Spotify. J-Hope também está se preparando para liderar o festival de música Lollapalooza em 31 de julho. Ser ARMY nunca foi uma ocupação tão ocupada. O BTS certamente não estava brincando quando disse que o melhor ainda estava por vir. Outro integrante que chamou a atenção também foi o Jungkook, que trouxe de volta uma dança icônica na festa de lançamento do álbum Jack in the Box de J-Hope. Seus sorrisos enormes dizem tudo. J-Hope e Jungkook se divertiram muito na festa de lançamento do álbum e até arrasaram o palco com seus movimentos de dança. Como o mais novo, Jungkook está sempre tentando chamar a atenção de seus reungs. E hoje não foi diferente. Enquanto Butter Remix com Megan estava tocando, J-Hope estava mostrando algumas coreografias do BTS enquanto Jungkook o olhava no seu assento. No entanto, ele imediatamente ganhou vida para chamar a atenção de J-Hope e mostrar a ele uma dança que os ARMYs conhecem muito bem. A coreografia é de ninguém menos que J-Hope e Jungkook e a performance de dança 3J de Jimin com Remix. Os fãs nunca podem esquecer essa surpresa de um vídeo de performance. Mas os membros podem precisar de uma atualização na coreografia. Afinal, eles têm muito o que memorizar o tempo todo. J-Hope também festejou com seu modelo de infância na festa de audição Jack in the Box. J-Hope é uma super estrela global, prestes a lançar o seu álbum solo Jack in the Box. Mas era uma vez, muito antes de se juntar ao BTS, que J-Hope era um garoto comum, com grandes sonhos e talento incrível. Como muitas crianças, J-Hope tinha modelos que ele admirava e aprendia. Um desses modelos foi Bogalu Kim, também conhecido como A-Kim, um famoso dançarino de rua sul-coreano e estrela de mídia social. Ele é um membro da equipe de dança World Femme Us, que venceu a competição de dança KOD World 2017. Durante os anos de pré-estreia de J-Hope como dançarino underground, ele estudou, treinou e emulou alguns dos melhores dançarinos de rua ao redor. Bogalu Kim é especialista em pop, uma habilidade que J-Hope também dominou. J-Hope uma vez mencionou seu modelo durante um vídeo de dança, Hope the Street. Quem diria que essas duas estrelas da dança, um dia iriam festejar juntas no prédio da Hybe? Bogalu Kim foi um dos muitos convidados famosos, que participaram da festa de J-Hope para ouvir Jack in the Box. E eles se divertiram muito juntos. No Instagram, Bogalu Kim compartilhou um clipe da festa. Estou tão orgulhoso de você, meu irmãozinho. Escreveu ele na legenda e super parabéns pelo seu novo álbum. Mas as novidades não acabam por aí, porque o J-Hope também lançou produtos inspirados em Jack in the Box. Aqui estão todos os itens que você pode comprar. Este Jack in the Box representa o álbum de J-Hope e é decorado com letras de Maury e Arson. A lista de faixas do álbum está impressa na parte inferior. Camiseta recortada Esta camisa apresenta um impressionante gráfico nas costas. A camisa tem modelagem ampla e cropped. Camiseta danificada Essa camisa tem as palavras Arson e Burn impressas nela. Ele vem nesse modelo para dar uma sensação mais vintage. Conjunto de adesivos Este conjunto de adesivos apresenta uma enorme variedade de imagens relacionada ao Jack in the Box. Visuais como a faixa em Maury e o chapéu de bobo do J-Hope são apresentados nos designs. Vela Essa vela apresenta o logotipo Arson na lateral e a palavra Burn na tampa. Caixa de fósforos Disponível apenas na Coreia, a caixa de fósforos possui 20 fósforos para acender a vela. Pôster em tecido Esse pôster de tecido de luna é projetado com uma foto do J-Hope e vários gráficos. Chaveiro Este mini chaveiro é projetado após o chapéu de bobo do J-Hope. Ele escolheu uma corrente de bolinhas para adicionar um charme mais vintage. Conjunto de elásticos Dois scrunchies estão neste conjunto e cada um é projetado após uma faixa do título diferente Maury. Vem em branco com gráficos em preto e azul, enquanto Arson é preto com gráficos em branco e rosa. J-Hope deu-lhe um design fino para que pudesse ser usado como uma pulseira. Pois é, Armes, é realmente muita informação para processar. Mas se então gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos Armes, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Então, até o próximo vídeo.